Hoje em metodologia ativa. Metodologia é técnica. Tem pedagogos aqui, pessoal da pedagogia? Opa! Então vamos lá, eu não sou pedagoga. Sou engenheira, mestrado, doutorado em engenharia. Professora, você tem formação em pedagogia? Não. Por que está aí falando tanto, então, de inovação, de mudança, de metodologia? Sempre sou questionada por isso, gente. Mas enquanto trabalhando com inovação, atuei muito tempo no laboratório de inovação acadêmica da instituição que eu dava aula, no LIA, no Unissal. E com pedagogos do NAP, do Núcleo de Assessoria Pedagógica. Porque inovação não se faz sem pedagogia. Pedagogia também precisa de inovação. Mas aprendi com uma excelente pedagoga que trabalhava com a gente, por isso que eu não gosto de falar em metodologia ativa, mas em aprendizagem ativa, que metodologia é uma técnica, seja ela qual for. Se é aprendizagem por problema, é uma técnica. Se é aprendizagem por pares, é uma técnica. Paulo Freire já falava em aprendizagem ativa. Gostaram pedagogos aqui? Então, é verdade. Então, apesar de não ter formação na pedagogia, aprendi muito nessa área para poder trabalhar e fazer o que eu faço. Então, por que a gente precisa mudar e pensar de uma maneira diferenciada? Então, eu vou passar um videozinho rápido para vocês, para a gente começar a entender, primeiro, quem são os nossos alunos, os nossos jovens, as pessoas que estão chegando nas nossas instituições? E como é que a gente tem que olhar para esse futuro? Tchau, tchau.